Não existe mais, né? É o canal 100, querido. E o que que... E o que que fizeram... Onde é que esses filmes foram para onde? Acabou o cinejornal, as produções cairão e os cinejornais, os filmes foram para onde? Os que sobraram estão aqui, possíveis. Tá, mas quando acabou, vocês guardaram onde, querido? Nós tínhamos... Eu tinha amigos lá, etc. E eu guardava numa sala. Mas um bar. Nosso amigo. Conheci-se bem, né? Nosso amigo. Foi colocando na corporata e deixando lá. Ele não tinha nenhuma. Nesse tempo eu não conhecia o máximo. E... E houve aquilo. Não, não. Pediram, né? Fui lá correndo. Não sei se é valendo o tempo que chegaram. O tempo estava tudo, a maioria, né? Mais de 50%. Não deu porque estava todo... Tudo... Manchado. Estavam com o máximo ainda. O máximo até que me ajudou lá para fazer... Como era... Para fazer a... O que era bom e o que era ruim. Mas quem que solicitou aqui para ti? Foi o Mel. O que era o... O que era a secretaria da... Tempo de Cultura, tanto o tempo... Não deu alguns equipamentos. Foi? Não. Foi o... O tempo do Enio Luz, que era... Aquilo se quer. Qual é o departamento? O departamento de Vincascais. Hein? Fundação... Fundação Catarinense Cultura. É. Não era a Fundação, não. Onde tem... Peraí, tem mais outra coisa. Tem secretaria... Secretaria de Cultura. Secretaria de Cultura, uma coisa assim. O Enio Luz, que era o diretor. Já está vindo, está indo. Ele solicitou para ti os filmes? Sim, só isso. Porque queriam colocar no... Queriam o quê? Não foi ele, não. Entendeu? Acho que ele ou andém, acho que... Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que foi, como é, o tempo do... Eu acho que o governador experimenteu a mesma. Martinelli, quando acabou a produção Escarreirão, você que o voo foi trabalhar com direito e o senhor chegou a trabalhar com televisão, ou não? Não, esporadicamente. Depois, quando a TV Coligada se instalou aqui, eu, durante poucos meses, logo que eles se instalaram, eu era cinegrafista e redator do jornal, só, não é? E espaços deles também. Trabalhei um pouco na TV Coligada, logo onde elas se instalou. Tanto um pouco, teve uma milhafotas meses. Há muito uma coisa duradoura. Mas, Carreirão, vocês fizeram, falaram que fizeram em torno de 180 semisjornais, não é? Sim. Eu já vi o que tem aqui no Museu da Imagem de Som, tem, no máximo, 10% disso, desse material, 15%. O que aconteceu com o restante? Não foi aproveitado. Agora, o que me estranha, é só 10%. Eu acho que foi mais coisa que chegou aqui. É um pouco mais, talvez. Mas esses filmes que... Essa referência aqui, que os filmes... Acho que se perderam nas distribuidoras. Não, não, perderam, não, estava no lixo. As distribuidoras. Não tinha mais condições para converter aquilo em alguma projeção. Estava praticamente... Estava deteriorado e... O próprio tempo. Sim, mas o filme, os cinejornais, certamente, eles são uma fonte de pesquisa e de memória importante. Tu não tentaste vender algumas vezes para o governo isso? Não, não, não. O que acontece é o seguinte, é que ninguém tinha muito interesse. Eu tinha interesse de fazer isso, mas não encontrei com o meu... Eu não consegui perder tempo. Tem alguma coisa ali na Ipagre também, não é? Alguns filmes na Ipagre também. Ah, tá. Não é Ipagre, eu tive a liberadora Acarex. Acarex. A Acarex que era cliente também. Então, as pessoas se filmavam... Dentro do bloco, o que é isso? E tu conseguiste vender e foi em que anos? Puxa, agora vai ser. Qual o governo? Foi. Não, eu não acho que o dinheiro é o dinheiro, não é o dinheiro. Mas foi, pôs, cinco, seis anos depois. Eu não sei o que precisar. Quando nós vendemos os... Quando o Carrelhão vendeu os negativos e as datas positivas, tínhamos alguns negativos, tínhamos muitos positivos já. Tínhamos as cópias que a gente rodava no cinema, das que conseguiu. Se eu fazer o seguinte, vamos assistir um pouquinho o filme? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.